Eu quero pedir ao carro de som para ir um pouquinho mais devagar e o pessoal, para a gente poder esperar também, o pessoal que está atrás, agora está só com parada, companheiro, do carro de som. E vamos nos organizar aqui a aproximação e quero dizer para vocês, professores dos municípios do estado do Maranhão, nós estamos de parafim, nós estamos no maduro caminho.